Agora aparece no mapa, apareceu um ali. Isso aqui provavelmente está trancado, não é nada, rato! Tá, deixa eu pegar os itens... Tá, rainha é duas facas, um garfo e uma colher, tácio e um pano. Opa, peraí, espeluzinho. Tá. Tá, então você saiu muitas missões assim? Ah, sim, mas não costumo ter companhias tão agradáveis. É um elogio isso? Fica a seu critério. Hum, não tá rolando nada. Mas não é esse aqui, caralho? Três facas, dois garfos e uma colher. Ah... Aqui, caralho. Tira onde eu me achava. Ah, não tem pãozinho. É aqui. Matamos a charada. E aí eu matei. Vocês não fizeram nada, só tocaram o botãozinho. Aqui também eu to aqui. Também eu to aqui. Puta-se. Eu achei que tinha visto uma erva aqui. Peguei tudo. Deixa eu passar isso aqui, caralho. Acho que já foi tudo. Eu não to ligado que dá pra voltar. Pra aquela primeira parte pegar o tesouro que faltou no... Coisa e... Ah, tá. Muito bem. Hehehe. Sabia que podia contar com você. Tem interesse no quê? Tem coisas que o dinheiro não conta. Por enquanto, caralho. Olha lá. Caralho. Caralho. Espera aí. Conseguimos. Tchau. 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 Ih, é nada Ah não, esse sim tá certo Bônus de 5 cores, é Deu bom, deu bom Caramba E... E... É de fuder mesmo, viu? É de fuder mesmo, viu? É de fuder, viu? É de fuder mesmo, 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 viu? Isso aqui dá pra combinar com alguma coisa? Não, não basta? Acho que daqui era só isso então, né? Vamos embora É de fuder mesmo, viu? Bem... Sem problema Aí, é isso Despera... Colocando os pingos... Esse trabalho é questão de destreza... Um pouco já faz diferença Você verá... Mano... Mano, eu não terminei de matar os ratos, né? Vou sair caçando rato, essa porra... Porra... Não, não... Não, não... Não... É... Não... Não tinha errado. Acho que eu acho rato nessa porra. Acho que foi até com um rato, não sei. Tô com cara de que tem rato aqui. Acho que tinha um em cada, não tinha? Então, cada uma das passagens, então provavelmente vai ter um rato aqui que eu não vi. Deixei baú, vazo. Isso é um rato? Deixei uma par de coisas. Olha aí, munição de 12 ainda. Mano, mano. Sério, isso daqui eu acho que caía, não é possível. Tinha um quadro aqui que dava pra tirar e pegar tesouro. Ô, tô ficando louco. Eu tô? Rato, rato, rato. Não tem rato. Mano, colocou a mão no quadro, pô. Não tem rato aqui. Não tem rato. E a tua. Não tem rato aqui que há. Não tem rato aqui. É isso aí. Não tem rato aqui. Não tem rato aqui. Obrigado. 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 Eu não vou correr. Vai sim, minha filma é de pé. Me espera, Leon. Não tem item nessa posta. Já tá ruim, puta que susto. Rato! Ah, já achei o rato, então vou ter que matar. Isso é o relógio. Ahn, os ancestrais em repouso respondem a hora escolhida. Se procurar a benção do senhor, tendes coragem. Não temes a escuridão. Ok. Não temeis, no caso. Ih, caralho. Peraí, peraí. Deu certo não. Vou ver aqui qual que é a hora. Mediapas quatro? Não é. Não é. Deu certo não. Que é a hora do de ouvir, no? Não, não, não. Gaste, minha filha Gaste, minha filha Gaste, minha filha Gaste, minha filha Fudeu O bagulho que eu fiz errado na primeira run é deixar um tesouro passar aqui com a Ashley, sabe? Aí eu não vou cometer esse erro não, então... Não brinca. Ela... Ela parou. Eu tenho que escolher a chave ainda, mano. Porra, o que é isso aqui? Eu escolhi o de arabesco que esse paque é. É nada. Peixinho? Tem uma concha ali? Ai, então os caras vão me trapar aqui. Onde mais tem tesouro? Onde mais tem tesouro? E qual é essa? Isso aqui. Certeza. Errei. Mas é pra cá que eu tenho que ir. Não. Primeiro pra cá. Ah, fia. Não, eu ia voltar aqui eventualmente, mano. Quero fazer a mesma cagada da primeira run, né? Cadê? Uai. É, eu vim à toa, foda-se. Passar aqui rapidão, licença. E agora? Leão! Ashley! Você tá bem? Espera! Eu vou pensar em alguma coisa. A chave pra sair desse lugar é o emblema da família Zelazer. Pra encontrar, devem buscar local, manzoalhado subterrâneo, luz azul... Não tenho a hora ainda. Deixa eu salvar. Agora é de periquito, não é possível. Pronto. Ah... 7 e 12. Quanto ganha mesmo? 7 e 12? 7 em ponto, no caso, né? Ah, não tá mesmo, viu? Simbol de umbrela nessa... Não, não é não. Devagar nada, filha. Corre! Mete o pé. Tô tirando com a minha cara. Calma, peguei o... não peguei o item. ... Tá mesmo? Vai lá. Então vaicher dentro lá! Lá pra fora do amor, tá? Tchau! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! E aí Vem com calma. Passa! Me perdi. Puta, tem tesouro ali atrás? Ah, mas Spark tem que dar aqui. Que lá acho que fica no teto, eu tenho que voltar com o Leon pra pegar. Os únicos que eu preciso realmente pegar com a Ashley é os que dá pra pegar com a chavinha lá dos periquitos. Vamos lá. Deixa eu só ter certeza, ele fica na curvinha. É. Vou botar com o Leon. Passa! Vou subir a escada, foi. Ah, era pra subir a escada. Onde que eu vou então, caralho? Me perdi. Acho que é pra cá mesmo. Aqui não é de onde eu vim? Não, vim do outro lado. Não want a fazer, não want! is justa Caralho Vamos lá. Vamos lá. Eu não acabei de falar que eu cansei. Bosta. O que tem aqui? Priquito, alce, peixe e cobra. Eu não acabei de falar. Eu não acabei de falar. Falta. O alce. Será que aquilo lá é realmente um alce? O alce. 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 Puta, mas ainda tem Tem que dar uma de Ronaldinho Nesse rapaz aqui, como é que vai ser? Não lembro o que eu tenho que fazer Não é chupéfi Vem, cara, vai, 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 vai Perdi Acho que é pra cá, né Nei Não é que não Ih, fodeu Aqui é só isso mesmo, então Puta, ele sobe Os pacar aqui eu me ferrei E com gosto Onde que eu vou nessa miséria? Ok Leon! Não! Ashley, você está bem? Estou. Me dá um segundo, eu te tiro daí. E aí? Senta aí. Consegue descer? Eu te fio algo. Eu acho que tem. Ashley! O ver do... Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. É tudo que o Leon quer mesmo é dar uma mordidinha na ilha, não é não? Com carinho? O tesouro dela cai aqui. Não mudou nada. Ah, eu vou daqui não. Tretar com esse maluco, né? E aí Rato! Não, calma, é com esse aqui. Cadê o rato? O rato ali! O rato lá! Peguei. Isso. Fazer comissão. Então... O rato ali. O rato ali. O rato ali. Ah, cadê essa estátua agora? Tua armada é perigosa nessa porra. A menininha vocês queriam trocar, né? Vamos ver se ela quer trocar comigo. Eu tenho granada de... Ah, não tem, então vou ter que matar um por um. Ah, não tem. 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 não vou usá-la não não, aqui eu já vi como é que falta tem onde salvar aqui que eu já vou lá sair na mão com o rapaz o rapaz menino lá da armadura é uma pesada não 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 aproveitar e já fazer granadinha não sei se vai dar pra matar com ela mas não custa tentar calma não tem alguma coisa aqui? uma escada não 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 salvei salvei agora sim vou sair na mão com a estátua a estátua é a armadura vou sair na mão com a estátua o clara é errado Ok. Tá, hora de uma brutalidade medieval. O cara não erra. 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 O cara não erra.